Foi uma das mais importantes casas agrícolas da região hoje, é o Agromuseu Municipal da Dona Julinha. E quem é a Dona Julinha? Perguntam vocês. Isabel, estamos numa casa muito importante aqui para a Urtigosa e para a Zona de Leiria, que é o Agromuseu Municipal da Dona Julinha. Certo, estamos na casa agrícola da família Pereira Alves de Matos Carreira, uma família muito conceituada nesta região, de abastados proprietários agrícolas e florestais, e realmente teve um papel importante, não só a nível económico, mas também social e cultural nesta freguesia da Urtigosa. E muito resumidamente, qual é a história desta casa agrícola? Esta casa foi fundada no último quartel do século XIX e foi uma grande casa agrícola que trabalharam muita, muita gente, trabalhavam no campo, portanto, tinham muitas propriedades, de onde resultavam grandes produções, sobretudo de vinho, azeite e cereais. Também a criação de gato, portanto, todos os aspectos ligados à terra e também a produção silvícola, portanto, eles tinham grandes propriedades florestais e exploravam, quer as madeiras, os mates, as lenhas e a recolha da resina. A título de curiosidade, o fundador desta casa com o seu irmão eram conhecidos pelos Pereira Barbeiro, no sentido que era essa também a sua profissão. Barbeiro, naquela época, eram os médicos, veterinários, dentistas e enfermeiros, que, portanto, prestavam os primeiros cuidados, os cuidados básicos de saúde à população, sobretudo do mundo rural. E como é que era o dia dos trabalhadores? Eles tinham rituais? Como é que tudo começava? Havia, de facto, esse ritual diário de manhã cedo, reunirem-se lá embaixo, junto à porta de baixo, que era a grande porta de serviço, com o patrão e o feitor, que distribuía as tarefas. Trabalhavam de sol a sol e determinava ao toque das Avemarias, no sino da igreja matriz aqui da Ortigosa, aqui mesmo ao lado, e depois, lá embaixo, no tanque, lavavam-se, depois iam junto ao nicho da Sagrada Família, fazer as orações, e não iam embora sem ir cumprimentar o patrão, sem pedir a sua bênção para voltarem para as suas casas. E que atividades é que têm aqui, nas quais o público pode participar? Nós, para além das habituais visitas guiadas ao circuito museológico, temos oficinas de terapologia, para ensinar a fazer as tradicionais rodilhas e os saquinhos de pano, oficinas de espantalhos, oficinas nas hortas, os animais, oficinas sobre os usos e costumes, tudo o que diga respeito a esta tradição, a este modo de vida que esta casa também retrata. Não apenas dirigidas ao público infanto-juvenil, também para o público sénior, que é um público também que nos visita e que gostam de reviver. Gostam, adoram reviver. É uma viagem à sua infância, à sua juventude, e portanto também para eles nós temos com certeza aqui um espaço maravilhoso para eles passarem um ótimo dia, reviverem essas memórias, mas também com estas tradições populares. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto